Essa é pra você que quer morar com muito conforto, oferecendo qualidade de vida pra toda a sua família, muito lazer. A Cirela já entregou um empreendimento alto padrão aqui na Moca e agora vem mais dois. Esse é o residencial de Maranelo pra você aqui na rua Dias Leme, 134 na Moca. Fica próximo ao Juventus, a Paz de Barros, Rua Doratório, fácil acesso também pra Rádio Auleste e você conta aqui com toda a infraestrutura de lazer, de serviços e também de comércio. São quatro dormitórios nesse empreendimento, sendo duas suítes, copa, cozinha, dependência completa de empregada, varanda com churrasqueiro, olha só que gostoso, que espaço, hein, gente? Lavabo também, em 142 metros quadrados de área privativa com duas ou três vagas de garagem. E o lazer completíssimo, hein, gente? Em 2.376 metros quadrados de terreno, eles têm uma infraestrutura completa pra você. O projeto prevê piscina adulta infantil, fitness center, sauna seca com ducha, área de descanso, quadra esportiva, salão de festa, salão de jogos, playground infantil juvenil, praça de leitura e as áreas comuns serão entregues equipadas e também decoradas nesse empreendimento. E o preço muito especial pela qualidade de acabamento que a Cerela te oferece. A partir de 285 mil reais em até 70 meses direto com o incorporador. Ou então, possibilidade também de financiamento em até 100 parcelas. Venha conversar com os corretores, venha conhecer o apartamento modelo decorado que ficou muito bonito. O telefone de plantão 660-69388, realização e construção Cirela e vendas Lopes. O endereço daqui é Rua Dias Leme, 134 na Moca, vou repetir o telefone 660-69388, esse é o residencial de Maranello. E agora você vai conhecer também o Portale de la Moca que é maravilhoso. Vamos lá.